Ai, a MC Loma… A MC mesmo, né? A MC Loma? É, é… Vai quebrar! E oi! Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite? Vocês pensaram mesmo que eu não ia tomar meu café com leite hoje? Por favor, me respeita, né? Esse café aqui eu vou botar só pra minha convidada, né? Que eu tô tomando… Tô tomando outras coisas. E a minha convidada de hoje… Amor, o episódio de hoje, ele não tá pesado. Tá tonelada! Porra de anjo! Porque a minha… Ó, a minha convidada de hoje, ela é criadora de conteúdo. Ela é empresária. Eu sou rica! Comediante. Acumula mais de 700 mil seguidores em todas as suas redes sociais. Com vocês e pra vocês, Tayane Barros! Miqueira! 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 É pra bater. Mulher, é pra bater no paredão. É pra bater no paredão. Mulher, tu sabe que eu sou teu fã, né? Sério? Tu sabe que eu te admiro horrores de tempo, né? Eu também que eu fico com a eterna. Amiga, o pior é que quando a Mátia vai lá pra casa, a gente fica direto falando de ti. E por que vocês vão lá pra casa também? É porque uma vez eu falei pra Mátia, eu não vou pra casa dela porque eu não recebi convite da dona da casa. Quando a senhora tá recebendo a dona, lá em casa não tem isso, não. Lá em casa a porta tá aberta, nem fecha, se souber. Ixi, porra, eu tô sabendo. É só chegar e entrar, viu? Mulher, deixa eu te perguntar, a senhora é natural de Fortaleza. Sou natural de Fortaleza. Nascida e criada. Nascida e criada. Qual bairro? Lá no Henrique Jorge. Henrique Jorge? Henrique Jorge é pra bater. É pra bater no paredão. Tudo começou lá. Como foi, amigo, o primeiro vídeo, assim? Amiga, assim, eu comecei lá primeiro quando tinha uma coisa, né? Eu fiz o açaí. Aí já fiquei mais conhecida no bairro, né? Porque todo mundo foi o primeiro açaí. Açaí da Thay? Era o meu açaí, açaídeira. Açaídeira. Era o açaí de primeira, era desse jeito. Olha, mulher. Era uma coisa que já era marqueteira. Eu não sei, desculpa, mas eu não sei daquele tempo. Antes de eu gravar vídeo pra internet, eu já sabia quem era a Thayane. E a Arly, como assim? Porque essa mulher tem, tipo assim, se você pegar o celular dela, amor, você pegou, tipo, Deus, porque ela tem muito contato. E são os melhores contatos de Fortaleza. Amiga, show, tu sempre tava. Evento sempre tava. Tudo tu sempre tava. Por quê, bicha? Porque eu acho assim, eu tinha que vencer o povo no cansaço. Pois tá aí. Quem não é vídeo não é lembrado. Então eu era vídeo, pelo menos não me lembrar. Não. E quando eu falava do teu nome, o pessoal falava muito do teu irmão. O teu irmão é jogador? Ah, é um grande amigo meu que é como um irmão pra mim, ele. E ele é jogador? Ele é jogador. Que história é essa? É, ele também começou bem de baixo, né? Aí ele começou a jogar Bóledos e o pessoal viu. Uma vez ele fez quatro gols no Fortaleza, num jogo só. Aí ele foi vendido pra Bóledos, né? Eu fui morar na Bóledos também, morri na Rússia. Uma linha bem assim, né? Bóligota. Ai, me sorri. A senhora era manequim em 36, né? Teve uma época. Não, não era manequim em 36. Eu fiquei. Eu disse, não vou saber como é que é ser marco. É ser marquesinha. Tu sempre foi gordinha? Sempre foi gordinha. Desde pequena? Desde pequena. Sempre gostei de machigada com as coisinhas, mas tranquila. Aí eu fui pra lá. Não tinha o que comer essas coisas daqui. Uma linha chá, uma linha não sei o quê. Aí eu fiquei em 36, amigo. Voltei pra cá. Magro que o povo me via, passava e não sabia quem era. E na pandemia foi quando tudo desembeixou? Aí na pandemia, desembeixou, foi tudo. Fechar a academia. Eu digo, ai, Apple era tudo que eu queria. Era só um Apple. Tu é mais do doce ou do salgado? Eu sou de tudo, amor. Que vier, morre. Tu é de mastigar? Eu sou de mastigar. Meu negócio é daquilo. Tu estraga a comida? Não, eu tô meio livre. Assim, um doce que tu gosta? Um chocolate que tu gosta? Um pudim, né? Um milka. E um salgado? Ai, uma coxinhazinha, né? Ai, eu sou do enroladinho de salsicha? Eu sou da linha coxinha. A linha francapi. Ai, tu gosta? Eu amo. Ai, eu não gosto não. Eu gosto. Eu gosto da coxinha seca, aquele frango só seco lá. Não, eu sou da comida melada, que é uma comida que você pega. Gourmetizada. É. Bicho. Caldozão dentro e mistura e lepo. Morta, passada. Então a senhora é, tipo assim, nordestina raiz? Eu sou raiz. Tu como panelada? Panelada, mano. Sarapatel, sarrabulho, sarrabulho. Bocotó, sarrabulho. Tudo. Bicho. Galinha pedu, galinha pedu, galinha pedu, galinha não sei o que. Galinha não sei o que. Acorda comigo mesmo. Eita. Deixa eu te perguntar. Quando tu acorda, o que é que tu toma no teu café da manhã? Do que vier na frente. O que? Se tiver lá em casa, 99% das vezes é um cuscuz. Ah, cuscuz não pode faltar. Todo dia na casa é cuscuz, é ovo, é queijo, é pó, é presunto. Tu gosta de café com leite? Eu gosto, eu amo. Café com leite, bem tranquilo, né? Ah, e tu gosta? Um queijinho. O teu cuscuz, só na manteiguinha tá bom? Ou tu gosta de colocar carne, frango? Não. O que tiver, meu amor, você não fala pra mim um cuscuz com caldo do frango. Porra, bicha. Ai, é tudo. Eu amo. Aquela galinhazinha na sobrecoxinha. Ai, amiga, a melhor coisa, bicha. Miqueira. Ó, falando em comida, vamos começar comendo? Ah, então o que eu vou comer? Aqui tem um quadro que é o que é que você vai, ó, como é que vai funcionar. Aliás, manda rodar a vinheta que eu te explico, manda rodar a vinheta. Rodar a vinheta agora, viu, meus amores? Viu? É leite em pó ou é leite líquido? O que é o que é? Não tem pau e nem tem pé. Nem eu sei. Ó, o babado é o seguinte. Já estou aqui com o Tayane, ela tá vendada. E o degustando hoje é diferente, porque a gente degusta comida. E aqui, no caso, é só bebidas. E eu quero que você me diga o que é essa bebida. Ai, Arly, marca. Posso ser que o produto tenha o nome já da marca. Mas só você me dizer o sabor e tal, você também já ganha um ponto aqui, tá bom? Posso começar? Eu vou ser tranquila. Eu vou começar pelo mais leve aqui. Vamos ver se ela vai saber o que é esse daqui, gente, ó. Degustando com o Tayane Barros. Abra a boquinha. Só o puxão. Aqui é uma coquinha. Uma Coca-Cola? Aham. Tu sabe me dizer se ela é sabor original ou sem açúcar? Ela é... Sem açúcar. Sem açúcar? Não. É não? É não? É não? É sabor original? Eita, balou, viu? Vamos lá agora. O segundo aqui. O segundo, gente, é a famosa... Ó. Meu Deus. Isso aqui, ó. Vamos ver se ela é boa mesmo daqui boa. Só o golão. Eita. Vai. Ai, meu Deus do céu. É... Quer mais um pouquinho? Hum... 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 Alguma cachaça aí. Não sei qual é, não, amigo. Alguma bebida assim com mal. É, cachaça, amiga. Acertou. Cachaça foi. Ó, toma uma aguinha. Abre aqui a mão. Pega a mão. Aqui, ó. Vai abrir um pouquinho pra tirar o gosto. Eita, eita. Vamos lá. Terceiro, ó. Tem que saber o sabor, tá? Tá. Vamos lá, prova aqui. Hum... Suco de laranja. Suco de laranja. Aê! Agora, esse aqui, pra mim, é o mais especial. Eu gosto muito desse aqui. A ver. Ave Maria, se não tiver isso aqui, eu nem tomo. Não. Se tu errar... Vai. Hum... Não! Água! Ah, meu Deus, que isso é ruim! Que isso é bicho? Hum... Calma que você sabe o que é? Calma. Minha água é cheia de sal. Calma um pouquinho mais. Toma mais um pouquinho pra tu saber o que é. Quer amar um pouquinho só pra tu desvendar o mistério? Não, não quero, não. Não. É água com sal, né? Só um pouquinho, vai. Não, mas não é melhor. Laça, não sei. Laça do que seja. Não é que se não é mídia, não? Não é, amiga. Conta se você já tomou isso aqui. Não é que eu já tomo aí, não. Mas se é água com sal, daí muito. Tu acha que não vale a pena, não? Só pra dar uma linguadinha aqui. Ah, não. Não vale a pena não, amiga. Pera, ok. Não, não. Eu não sabia de gato. Vou deixar isso aqui só quando eu tirar a tua venda. Isso aqui vai dar uma lavada no teu paladar. Isso aqui eu acho que tu vai gostar. Ó. Vem. 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 Mas é bem, é bem melhor gelada, né? É. Melhor geladinha. Esse daqui, amiga, se esse aqui tu não acertar, tu vai tá brigando com o Ceará inteiro. É, quer dizer, com o Ceará em peso aqui. Vamos lá. Ó. Vamos lá degustando, degustando, degustando. Esse aqui tem que ser do Nordeste mesmo, que é pra... A Juí do São Geraldo. Ô, Miqueira. E a última. Tu gosta, amiga do São Geraldo? Eu adoro a mulher. A última. Aqui a última. Vamos ver se ela sabe. Abre a boquinha aqui. Opa, opa. Eu quero derramar nela. Vai. Vai. Não sei de algum direito, não. Vai gelado, meu amor. Mais um pouquinho. Mulher... Alguma coisa, sei lá. Acho que é aquela... Tônica. O quê? Tônica o quê? Tônica, aquela... Como é? Tão um pouquinho pra tomar esse aqui de água. Quero água? Mas deixa eu ver o nome. É tônica, né? Schweppes. Schweppes, não? É, amiga. Acertou? Schweppes. Deixa eu tirar aqui pra ver. Ó. Eita. Era o quê? Era, ó, refrigerante Coca-Cola. Acertou. Cachaça. Aham. Suco de laranja. Shoyu. Mulher, ela sabe que shoyu é esse? Não, era mijo. Mas eu não comi shoyu, não. Com o sushizinho hot. Mas não fica esse gosto, não. Porque esse aqui é um pouco mais forte. Água de coco. Sim. São Geraldo. Sim. E a chua é psônica. Se tu puder escolher aqui um pra tu tomar agora todinho. Esse. São Geraldo. São Geraldo pode tomar se quiser, viu? Fico feliz. Que agora tu é boa de desvendar as coisas, de tipo assim, descobrir. Sou. Tu é muito organizada? Sou virginiana, né? Ah, então pronto. Então agora a gente vai pro segundo que precisa realmente de uma atenção, de foco. Pois vamos. Roda a vinheta. É pra bater no paredão. É tudo isso pra todos. Eu já falei pra você, deixa de uma heresia, vai, vai. Eu quero ver você na coreografia. E quando você quiser fazer dançar. Largadinho. 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 Olha, vamos deixar de papo o que o babado é. As pessoas que participaram demoraram. A gente tem que saber se a gente vai demorar muito aqui. Eu acho que não. Eu confio na senhora. A gente tem que descobrir as ordens e as cores. Tipo assim, as cores da... Eita, errei. Eita, bicho, hein? Não achei. Que viagem é essa, véi? Vamos ver. As ordens das cores das garrafas. Falei certo agora? Porque aqui embaixo tem as cores... Tipo, tem a ordem certa. E aqui em cima a gente vai tentar adivinhar. A gente vai tentar acertar. Tu é boa? Ó, vou dar meu tiro aqui. Vou começar. Não, tu começa, tá convidada. Eu só vou dar as cores da adivinha. Não, então vai adivinhar. Não, mas agora vai ser. Vamos ver se tu é a Chezuda. Vamos lá. Vai. Dizer, sou eu da primeira? Aham, pode ir pegando e tirando assim. Eu vou trocar. Desculpa de lugar. Isso. Nenhuma? Nenhuma? Eita. Nada? Vai. Eita. Gente, nada passada, amiga. Não? Eita. Amiga? Uma! Já foi uma, ó. Lembra, eu mexi no vermelho e no verde, que é pra gente já decorando. Uma, a gente tem que acertar seis. Uma, vai. Essa daqui, talvez aqui. Duas! Tá vendo? A gente vai se empolgando, ó. Isso. Ai, mano, tu mexeu em qual? Essas daqui. Então, essa daqui tá certa e essas daqui, né? Então, pronto. Será, mona? Será, mona? Uma que tá certa. Duas? Duas tá certa. Tá certo? Ah, então quer dizer que só duas aqui estão certas, é isso? Não. A gente tem que acertar as seis. É porque duas aqui, até onde a gente mexeu, tá certa. É isso. Então, se essa daqui tava certa e essa daqui também, não é isso? Ela não pode dar a falar? Não. Essa aqui tá certa e essa, né? Não sei. Eu acho que... Amiga, sei lá. Essa aqui tá certa. Vai. Amiga, eu acho que essa foi essa, não? Uma só. Tava duas vezes. Então, deixa eu ver aqui. A branca é lá. Então, amiga, sabe o que é o babado? Quantos agora? Dois. Então, é essa daqui, ó. Aqui. Uma mulher. Volta aqui. Pera ainda. Bicha! Isso aqui fica descontrolado. Deixa eu ver. Qual é essa? Uma mona, diabé, é isso? Já, rapaz, é isso. Então, essa daqui. Aqui. E essa? Vai lá pra ver o que aconteceu. Não tem mais nenhuma. Uma bicha? Só que tá certa é aquela lá, a branca. Só pode? Só que tá certa é a branca. Não. É a azul. Bicha! Que ódio! Mulher, já tô mais perdida que isso aqui que eu tenho. Agora não tem mais nenhuma, né? É porque essa daqui é aonde que tava certa, amiga. Ó, então pronto. Já tô pegando uma verde. A verde, beleza. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é azul. Não, azul tava certa, amiga. Amarela. Agora não tem mais nenhuma. Eu acertei uma. Eu acertei a verde, mulher. Ai é? Dois aí, ó. Acertei uma já também. Foi duas. Eu mexi nesses dois aqui. Dois, ah. Então a gente tem ok essa. E eu não sei se é a vermelha ou é a azul. Eu tenho pra mim que é essa. Vai, mexe. Uma, bicha. Tava dois. Toca de novo. Quantas? Dois. Então toca essa com essa, amiga. Três, bicha! Ai! Calma, calma, que eu tô nervosa. Isso aqui, então? Não. Quatro! Pera aí! Então é essa? Não, será, bicha? Se é essa aqui, vai. Só pra testar. Resolve! Vamos olhar aqui na frente. Olha na frente aí, olha. Bicha! Lá, sem bicha, acertou. É pra bater no paredão, querida. E agora, amor, pra finalizar com chave de ouro, a gente vai pro adoça ou não adoça. Tu tá doce ou amarga? Bem docinha, assim. Bem docinha. Urra, pois vamos agora. Roda a vinheta, editor. É só pra molhar. Só pra molhar. Ai, que delícia! Ai, que delícia! Miqueira! Miqueira! Ô, que lindo! Mulher, de onde foi que saiu esse Miqueira? Mulher, eu não lembro. Júlio, é tantos anos que eu falo Miqueira, eu tenho tatuado Miqueira aqui, ó. Nona, tu tem tatuado Miqueira, hein? Tenho! Em cladianos? De muito tempo já que eu falei esse babado. Demorava fora, eu já falava. Morta! É, era Miqueira. Então, antes de tu ser influenciadora, tu já tinha... Tu já falava Miqueira. Mas é Miqueira o quê? Ele tem que ter sentido? O Miqueira, ele tem vários sentidos. Tipo assim, eu vejo um boy babado e eu, hum, Miqueira. A pessoa me dá um negócio legal, eu, ah, Miqueira... Um prato de comida? Um prato de comida, hum, Miqueira, viu? Amei. Deixa eu te perguntar, hoje tu tá docinha ou tu tá amarga? Eu tô docinha, tô muito gostosinha, assim, uma coisinha bem tranquila. Mas o teu doce, ele é um mel, ele é açúcar ou ele é adoçante? Ele é adoçante. Ohhhh! Eu sou assim, eu como um prato de comida, qualquer coisa que disseram. Ah, assim, fazer o equilíbrio. É, gente, eu sempre faço isso. Não entendi. Mas eu estou lá duas vezes, às vezes, com tudo. Um prato de comida que tu te fala assim, nossa, Arlissa, que eu comeria todo dia. Panelada. Nossa, panelada é pra bater, viu? É, aí passou e... O teu prato de panelada é aquele famoso prato com arroz, o cuscuz. Cuscuzinho. A panelada e o cheiro verde. O cheiro verde, o caldinho, assim, vai ficar bem molhado. E uma Coca-Cola bem gelada. Isso, é, a de vidro. Ai, bicha! Vamos lá, ó, esse aqui é o adoça, não adoça. É o seguinte, eu vou te falar o nome da pessoa e vou querer saber o porquê que você adoça e não o porquê, entendeu? Pode começar? Pode. Adoça ou não adoça para a Yarla? Ah, eu adoço, adoro ela. Acho ela belíssima, carismática. Ela tem o potencial aí pra bombar mais ainda. A bicha bonita, né? Ela é. Eu nunca vi ela pessoalmente, acredita? A amiga, pois, ela é bonita. Ela tem uma sensualidade que até quem não gosta fica assim, ó. Amiga, ela é daqui de Fortaleza? Não, ela tá morando aqui. Ela é lá da Paraíba, aquela cidade lá, do meninzinho. Cajazeiras? Cajazeiras. Ah, Cajazeiras. Ah, do tempo do Ítalo. É, lá desse tempo. Então tu adoça? Adoço. Adoça ou não adoça para cremosinho? Demais, amiga. Pode estar aí, mais dois curachê, ó. Amiga, tu já ficou com cremosinho? Não, mas é só o meu. E da onde foi que nasceu essa amizade? Faz muito tempo, ele ainda não era estourado. Eu conheci ele no hotel. Não sei se tu lembra da época que eu tinha um hotel e tudo. Eu lembro que você era muito bem relacionada aqui em Fortaleza. Você sempre foi cheia de contato. Eu trabalhei com muita coisa, entendeu? Essa vida, ela não aceitava não no hotel. Ela fazia de tudo. Era açaí, era hotel, era festa. Tudo bateu o ar com essa em dela. Aí eu conheci o cremosinho que ele tava pedindo uma parceira e ia pra ficar no hotel. Olha a mulher. Ele ainda não era estourado. Ele gravava com uma outra mulher que fazia tipo coisa de casal. Não, mas era só a tiração. Tiração. E aí depois ele foi pra mansão e estourou. Ah, mansão maromba. Foi. Morta, passada. Foi. A doça não é a doça para Matt Lemos. A doça, né, meu amor? Viqueira. Ela tá na tua casa, né? Ah, amiga. Ela é organizada, amiga. Amiga, porque lá em casa ela não é, não. É, não. A amiga é muito forte. Ela é assim, do jeitinho dela, se tu não sabe. É, amiga. Ela é só assim. Ela tem o CDH delas. Aí você fala pra ela, tipo assim, amiga, o teu pé tá preto no sofá. Ela… Aí fica lá com o pé no fundo dela. A amiga tá com o Serginho, que tá com essa roupa. Ela… Amiga, essa daqui eu sempre vejo tu com ela e eu quero saber de onde essa amizade foi. Porque eu tenho muita vontade de ser amigo dela. Muita, muita, muita. Mas tu adoça ou não adoça para Leila Arraes? Ave Maria, adoça demais. Amiga, eu juro pra ti, eu nunca troquei muita conversa com a Leila. Acho que a gente trocou, tipo assim, assunto muito rápido. Mas eu sinto que ela é muito gente boa, juro. Muito. Ela é totalmente acessível. E a Leila é uma pessoa que, em qualquer pessoa que ela conhece, ela sempre sai deixando um rastro dela. E tu conheceu ela como? Também muitos anos? Amigo, por incrível que pareça. Eu lembro que tinha umas épocas que o pessoal fazia aqueles lançamentos de curso. Sim. De sinais, não sei o quê. Não sei se ela tava lá. Aí fizeram o lançamento no dia do carnaval. Aí eu olhei pra uma mulher e disse que tá morta. Vamos pro outro canto? Ela falou, vamos. Nós estávamos em Maceió. Eu pôs um papinho pra dar todo mundo lá. Vamos. Aí eu, pronto. Já pegou minha amiga, que eu adoro quem diz vamos. Uma doida e uma louca se juntou. Uma doida e uma louca. Amigo, pronto. A gente ficou melhor amiga de lá. Ela já foi morar na minha casa. Ela morou na minha casa quase um ano. Mentira. Foi. Aí ela pegou, comprou a casa do vizinho e a minha. Então vocês moram no mesmo bairro. A gente mora vizinha. Passada, bicha! A gente mora vizinha. Passada. Então super adoçada. Super adoçada. Quantos anos de amizade? Já tem uns dois, três, por aí. Passada. Adoça ou não adoça para a GK? Adoço, amiga. Acho ela pra bater. Tu foi na farofa da GK, né? Fui. Uma palavra que defina a farofa. Eu gostei, eu amei. Beijo. Tu beijou? Beijei muito. Tu... Não. Nem vai fazer o mais que zero. Nem. Mas tu gosta, amiga, da farofa da GK? Ah, eu gosto. Tem algum defeito na farofa? Só porque acabou. Só porque acabou, já ia falar. Porque quem fala mais da farofa da GK... É, tem não, filho. É porque é ridículo. Adoça ou não adoça para Carlinhos Maia? Ô, amigo, sou muito fã dele. Tu é fã de carteirinha? Sou de carteirinha. E a primeira vez que a gente se falou que ele falou comigo e eu fingindo costume, sabe? Sim. Aí eu... Aham. Por que a gente tem que ficar fingindo costume? Que ódio. É. Mas tu gosta muito dele. Muito. Eu te vejo muito na Casa da Barra, tu acredita? Pois é, eu gosto muito. Tu já foi? Não. Ainda não. Já foi chamada? Já. Já foi comigo algumas vezes, né? Eu sempre vou para os eventos que tem lá. Mas, assim, de ir mesmo, vai ter a hora certa. Já recebi o sinal daquele babado lá. Não, eu já te vejo lá, amiga, tua cara. Adoça ou não adoça para Ruivinha de Marte. Demais. Adoça as colheradas. Buf, buf, buf. Tem que jogar um pouco de açúcar. Se você conhecer a Ruivinha, você não acredita. Porque ela é tão simples e tão humilde, assim. O jeito dela... Não parece... Você não diz, assim, que ela tá ali na internet há tanto tempo. A Madi falou que ela é muito doce. Muito. Ela é um amor de pessoa. Amiga, deixa eu te perguntar uma coisa que eu vi teu com ela, né? Eu vi no YouTube, não foi nem no Instagram. Mulher, tu cantando com ela. Tipo, tu gosta de cantar? Eu amo. Sempre gostou? Sempre gostou. Eu cantava na igreja quando eu era pequena. Tu ia pros forró antigamente? Muito, amiga. Eu sou do forró há quase 20 anos. Amiga! Então a senhora é, tipo assim, lá do tempo da Seresta. É, amiga. Eu sou do tempo daquele tempo lá. Forró do City, Cangalha, Danadinho. Eu sou do tempo do diferente bar. Bicha! Eu sou do tempo do engarrafamento. Mulher. Então a senhora é rodada? Sou rodadíssima. Bicha, a senhora é peão, mona. É. Então tu sempre gostou de cantar? Sempre. Dá uma capela pra gente. Eu não nasci pra ser a outra. Não nasci pra ser a única. Titular e absoluta. Do teu coração. Isso é aviões do forró volume 2. A diferença tá no ar. Tá, querida. E pra finalizar, Miqueira, Miqueira. Pra finalizar, adoça não, adoça para MC Loma. Ai, adoço. Ai, a MC Loma. A MC mesmo, né? A MC Loma. É, adoço. Sei lá. O que foi, meu? É uma... Não, nunca tive nada com ela. Só que eu achei... Eu assim, não sei se é porque eu não conheço ela, né? Na varofa. Tipo, eu só achei ela tão na dela. Eu tinha uma ideia de que ela era mais assim... Mais da galera. Expansiva. Ela era. Eu achei assim, ela mais quietinha. Mas tu tentou o contato? Nunca tentei nada contra ela. Não, também fiquei na minha. Ficou assim. Ficou só observando? Foi, fiquei só observando. Miqueira, a senhora tá mais doce que a marca. A senhora doçou pra todo mundo. Olha aí, tá vendo? Super docinha. É, eu sou. Tu é mais do doce ou do salgado? Ai, eu sou, é de tudo. O que tiver... O que vier, morre. Não deixa passar nada. Não é peso não, querida. É tonelada. E aí, ó, já acabou o adoça na adoça. Claro, já. Agora a gente vai pro bate-bate. Ih, eu gosto de bater. Tu gosta de bater? Eu gosto. É pra bater aonde? Pra bater no paredão. Vamos pro bate-bate. Eu tô começando a passar um pato baixo bem aqui, ó. Amiga, faz. Porque é pra bater. É pra bater no paredão. Vamos derrubar alguma coisa? Mas aí, é pra bater? Desligou o som, não? Tá de boa? Não, pode deixar aí. Mas o bater, é pra bater mesmo lá atrás? Não, não gosto de apanhar, não. Ah, tu é mais amorzinho? Eu sou mais do face amor. Ai, eu não tenho ganho do face amor. Tu fala em inglês quando tá lá na hora? Ai, vai, vai. Oh my God, oh my God. Que demais. Ai, que delícia. Ai, um boy ideal pra ti, Thay? Um pirangueiro. E aí, vetinhos e vetinhos, tarro cheiro. Ai, amiga, tu gosta de marginal? Não, assim, ele tem que parecer, não tem que ser. Gosto, gostei. Eu gosto quando o homem usa aquela calça lá embaixo que fica aquele negócio aqui dele assim. Ai, amiga. E quando ele já tá aqui escrito assim, predestinado… Eita! Ele vai roubar meu coração na minha casa, não sei. Mas eu quero passar por isso. Isso aí. Sim, ó, o bate-bate é jogo simples, jogo rápido. Eu vou te fazer uma pergunta e o que vier na tua cabeça de imediato tem que me falar. Tá. Não pode alongar muito, tipo assim, ai, Arly, isso aqui… É rápido, tipo uma letra, uma cor, um número, tipo isso. Tá preparada? Tô, vai. Bora. Tá aí… Uma letra. A. Um número. Cinco. Uma cor. Verde. Um medo. Pua paraquedas. Um sonho. Ir na casa da barra. Uma bebida. Gin. Um ídolo. Carlinho Maia. Uma qualidade. Impossível. Um defeito. Impossível. Complete a frase olhando pra aquela câmera. Eu sou… Eu sou… Bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Tá! Eu sei que eu sou… Bonita e gostosa. Eu sei que você me olha e me quer. Me queira, meu amor. Me queira. Tu acha que acabou? Acabou não. Eu vou lhe dar pra você algo mais precioso do que esse programa. Que é o meu caneco. Ai, é? Meu caneco pra você. Eita, Miqueira. Eu amei. E não é caneco sensível não. Você pode colocar nele tudo que ele aguenta. Aguenta tudo dentro. Bota tudo, cavalo. Eita, bota tudo. Bota água, chá, café. Bota tudo. Eita, amiga. Eu amei. E aqui do seu lado tem um presente pra você. Pega aí pra ti, ó. Eita, é mesmo? É, amiga. Olha, umas roupinhas da minha loja. Sério? É, querida. O loja tá se mansando. Eu vou usar, amiga. Uma loja minha e da Raíssa. A Raíssa super mandou pra ti. Sério? Eu adoro ela também, viu? Se não for do seu tamanho, a gente manda de novo. Olha, gostei. A gente tem que alfitar, Luiz. Ó o leite. Tu viu o diretor usando? Me dá o leite. Tu gosta de leite? Eu gosto de leite. Leite em pó ou leite líquido? Leite líquido. Meu amor, e esse foi o Café com Leite. Todas as redes sociais da Tayane vai estar aqui, ó. Segue, comenta, compartilha. O pessoal faz tudo quando o convidado pede. Segue lá, pelo amor de Deus. Segue que seja por pena. Pede, amiga. Segue lá, gordinha. Implora, amiga. Faz aquele… Pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais. Faz todo dia o vídeo. Todo dia a gente come. A gente se joga, a gente se entrega. Pô, a gente não segue nem pra ser rei. Segue, mulher, pelo amor de Deus. Ajuda uma bichinha lá, mãe. Não, com certeza. Por pena. Nem seja por pena a pessoa vai dar o like aí. E a boa é isso. Esse foi o Café com Leite com ela, Tayane Barros. Miqueira. 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 E oiiiiiiin�! Vocês pensaram mesmo que eu não iria tomar o meu café com o Leite.